Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera você quer ter a chance de tá ganhando Robrox aí no canal galera, é muito fácil, o que você vai ter que fazer? Deixar o like nesse vídeo, vai tá comentando a palavra nick no comentário e vai colocar o seu nick do Robrox, depois você vai clicar embaixo desse vídeo e você vai tá entrando no meu grupo do Robrox, fez esse espaço, você já vai estar participando, concorrendo na Robrox, toda sexta-feira eu tô escolhendo uma galera, quer aumentar sua chance, comente mais vídeo, dê like em mais vídeo, que assim você vai tá aumentando a sua chance você quer ganhar Robrox só assistindo as lives, vídeo estreia galera, se inscreve no canal da Lê, lá você assiste as lives, vídeo estreia, ganha ponto e troca por Robrox lá tem um vídeo explicando como que funciona e o canal da Lê tá na descrição desse vídeo aqui, e todos os outros links também tá na descrição aí, link do item, link do mapa, canal do Discord, WhatsApp, tá tudo aí os links aí, beleza? galera, esse cabelo aqui é o seguinte, 500 cópias, e pra pegar ele é nesse mapa, eu vou tá explicando o que que tem que fazer aqui, galera, aqui cês já viram né, cês vai ter que tá coletando esses coração aqui ó, beleza ó, tem que coletar os coração pra tá comprando o item aqui, e aqui do lado mostra os coração, galera o item não chegou ainda, beleza? não chegou mas já tô trazendo, se você tem interesse naquele cabelo, você já tem que tá coletando os coração galera, que ele vai sair, aqui o único cabelo que tem disponível e vê esse aqui ó, tem 728 cópias aqui, até o momento, esses daqui se esgotou porque não tá aparecendo mais, já foi de F então, beleza? porque quando eu entrei aqui tinha cópia desse aqui, uns 3 ou 4 dias atrás, agora já não tem mais nada, então acabou, só tem esse aqui, pelo jeito só tem esse então, ó, beleza? então galera, se você tem interesse naquele cabelo, você tem que tá entrando aqui, tá coletando o maior número de coração possível que cê puder, pra quando o item chegar, você já tá perto de comprar ele ali, ou já tem os coração suficientes pra você tá entrando e tá ganhando, mas ele vai sair logo galera, porque já acabou o estoque daqueles ali, então ele vai chegar rápido galera, beleza? beleza? então é isso, um vídeo rápido aí, só pra falar pra vocês que esse novo item vai tá chegando aqui em breve, pode chegar até hoje mesmo, beleza galera? então é isso, todos os links desses são do vídeo, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!